Bem-vindos ao nosso canal, Dicas de Hotéis, aqui quem fala é o Guilherme, e a dica de hoje são os melhores hotéis em Uberlândia, em Minas Gerais. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e aciona as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal. O link de todos os hotéis estão na bio do vídeo, é só clicar e você será direcionado para o Booking, o melhor site de reservas do mundo, e claro, o site que nós fizemos todas as nossas reservas. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é o Golden Park Uberlândia, ele está localizado em uma avenida principal de Uberlândia. Dispõe de quartos com TV LCD a cabo, frigobar, cofre, ar-condicionado, mesa de trabalho e telefone. O hotel possui academia, piscina, serviço de lavanderia e um business center. O estacionamento é cobrado um valor adicional. O restaurante é especializado em cozinha francesa e italiana. Oferece cervejas brasileiras e coquetéis típicos, como a caipirinha. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,2, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 364. O Grand Executivo Hotel oferece acomodações 4 estrelas, piscina ao ar livre e uma academia. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado, TV de tela plana a cabo, frigobar e telefone. Você pode saborear refeições no restaurante da casa, o Douro, que inclui uma das vinícolas mais completas da região. Além disso, uma recepção aberta 24 horas está disponível na propriedade. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,0, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 418. O Lease Hotel possui estacionamento gratuito e café da manhã. Todos os quartos contam com ar-condicionado, TV de tela plana e cofre. Há recepção 24 horas e Business Center no local. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,6, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 233. O Nobili Suites Uberlândia possui uma piscina ao ar livre e uma sauna. O aeroporto de Uberlândia fica a 15 minutos de carro. Todos os quartos apresentam decoração em tons suaves, TV a cabo e frigobar. Você pode saborear pratos da culinária internacional e especialidades locais no restaurante. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,7, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 315. Situado a 200 metros do Teatro Rondon Pacheco, a última dica de hoje é o B&B Hotel Uberlândia. Ele oferece vista da cidade, serviço de quarto e recepção 24 horas. Os quartos dispõem de mesa de trabalho, TV de tela plana e ar-condicionado. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,0, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 271. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Assim você ficará sabendo de todas as novidades do canal. E até a próxima dica!